Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja se cuidando. Vou corrigir a lista de exercícios da semana passada, tá? Então, peguem ela, fiquem atentos à correção. Vamos lá, pessoal. Exercício 1. A figura a seguir representa a experiência de Hed. Com essa experiência, ele pretendia confirmar a origem de seres vivos. Através da teoria. Qual teoria, pessoal? Lembra que Hed colocou alguns frascos, em alguns frascos colocou pedaços de carne, só que em alguns ele tampou com gás e em outros ele deixou aberto. Os que ele tampou não teve proliferação de organismos. As moscas baratas não conseguiam entrar para colocar seus ovos. Em compensação, os que ficaram abertos, os seres conseguiam colocar seus ovos. Então, a partir desse experimento, ele conseguiu comprovar que aquelas larvas que apareciam no alimento que estava em decomposição só apareciam devido ao quê? Aos animais colocarem seus ovos. Beleza? Então, dessa maneira, ele conseguiu comprovar que a teoria da biogênese, biovida, gênese, criação, ou seja, criação da vida, ela depende de um outro ser que já existe. Então, número 1, letra B. Beleza? 2. Há pessoas que pensam que o bicho da goiaba nasce espontaneamente da goiaba. Qual teoria sobre a origem da vida tem explicação semelhante a essa? Galera, será que a goiaba, uma fruta, ela vai ser capaz de gerar um animal? É óbvio que não, né? Isso acontece devido ao quê? Algum inseto colocar seu ovo na fruta e, quando esse ovo nascer, as larvas vão se alimentar dessa goiaba e vai poder crescer. Beleza? Então, a fruta gerar um animal está de acordo com a teoria da abiogênese. O A na frente da palavra significa? Não, é um prefixo de negação. Beleza? Então, é a não criação da vida. Ou seja, os seres vivos nascem da matéria morta ou uma matéria que não tem nada a ver com a sua origem. Beleza? Então, 2, letra A. 3. Durante a Idade Média, muitas pessoas acreditavam que as salamandras surgiam do fogo. Essa crença teve origem porque esses animais eram frequentemente vistos saindo das chamas de uma fogueira. A explicação para o surgimento das salamandras da fogueira está relacionada com a teoria. Molezinha, galera. Será que as salamandras surgiam a partir do fogo? Não, né? As salamandras surgem da parte de uma outra vida, não é da matéria morta. Então, letra D, a biogênese. Beleza? Vamos para a 4, pessoal. Relacione o pesquisador à descrição do seu experimento. Vamos lá. De quem fez esse experimento aí? Colocou pedaços de carne em frascos, mantendo alguns abertos e outros cobertos por um tecido fino. Vou chamar de gase, beleza? Depois, de alguns dias, observou que moscas entravam e saíam dos frascos abertos. Ah, molezinha, né, galera? Francesco Redi, o italiano, ele conseguiu comprovar a partir do experimento que nós fizemos lá no exercício 1 que os seres vivos nasciam de uma vida pré-existente. Vamos para o número 5? Receitas de Jean-Baptiste van Helmond, lá do século XVII. Acha a atenção, galera? Colocar uma camisa suja de suor, um pouquinho de germe de trigo, um canto escuro e sossegado. O suor vai funcionar como um princípio ativo. Quase que uma fórmula mágica para nascer um ser vivo, né? E dentro de 21 dias, a partir da camisa de trigo, nascerão vários camundongos. O texto exemplifica a teoria da abiogênese. Então, quer dizer para mim que se eu pegar uma camisa suada, botar com trigo, botar no cantinho, vai formar um rato? Não, né, galera? Por que eles acreditavam que seria dessa maneira? Eles colocavam o lixo em um determinado local e ninguém ficava vistoriando o lixo. Quando eles percebiam movimentação, percebiam movimentação de ratos, maratas, moscas. Então, eles acreditavam que esses seres nasciam justamente dessas matérias que estavam em decomposição. Beleza? Não tinham conhecimento nenhum de reprodução que nós temos hoje. Tudo bem? Faz muito tempo atrás, galera. Vamos para a questão número 6. Acredita-se que a Terra primitiva apresentava temperatura bastante elevada, muito quente, e era constantemente bombardeada por raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas vinham do Sol. Os raios ultravioletas atingiam o planeta com alta frequência, devido à ausência de camada de ozônio, galera. É a camada de ozônio que é responsável por filtrar os raios que chegam até a Terra. Beleza? 7. O aparecimento de qual fator foi determinante para o aparecimento de oxigênio na atmosfera, galera? Pessoal, quando o vulcão entrava em erupção, ele liberou um monte de gases para a atmosfera. Só que ele liberou um gás em especial, um excesso de gás carbônico. E é esse excesso de gás carbônico que permitiu os seres que realizam fotossíntese a produzir o oxigênio que nós respiramos. Tudo bem? Então, 7. Letra A. 8. Qual a importância das atividades vulcônicas para estabelecer a atmosfera primitiva? Bolezinha, galera? Acabei de falar, os vulcões quando entravam em erupção, eles liberavam os gases para a atmosfera. Os vulcões até hoje, quando na interrupção, eles liberam gases. E são esses gases, hoje, que muitas vezes representam um aumento do nível de poluição no ar, mas, na atmosfera primitiva, foram eles que formaram, beleza? Através das suas erupções. Então, 8. Letra C. E 9. Qual gás não fazia parte da atmosfera primitiva? O oxigênio, né? O oxigênio só foi inserido na atmosfera depois do aparecimento dos seres fotossintetizantes. Tranquilo, pessoal? Galera, um abraço para vocês. Se cuide. Espero que todo mundo esteja estudando, tá bom? Abração, galera. Tchau, tchau.